Olha, tem o áudio do Marcola aí, Lucas Martins, na tela da Band, Guerra, Racha, no PCC. Na tela da Band, me ajuda aí, Claudinho. De um lado, Marcos Camacho, o Marcola. De acordo com o Ministério Público, estão com ele Cláudio Barbará da Silva, ou Barbará, que também está preso, e os integrantes da Alta Cúpula, que hoje seguem em liberdade. Patrick Salomão, o Forjado, Francisco Cesário, o Piauí, e Pedro Luiz Soares, conhecido como Chacal. No outro extremo desta guerra, liderados por Roberto Soriano, Tirissa, estão Abel Pacheco, conhecido como Vida Louca, e o sequestrador Wanderson Lima, o Andinho. Os três conseguiram o apoio de Reinaldo Teixeira da Silva, o Funchal, Daniel Vinícius Canônico, Antônio José Miller, chamado de Granada, e Valdeci Alves dos Santos, o colorido. O promotor Lincoln Gaquia, ícone do combate ao PCC, falou sobre a guerra ao vivo com o da Atena, aqui no Brasil Urgente. Um homem de coragem, tanto que tem a cabeça a prêmio há muito tempo pelo PCC, é o Lincoln Gaquia. Esse é o maior especialista do Brasil em PCC. Tem outros caras muito bons também. Mas o Lincoln tem sido firme contra o PCC já há muito tempo. Tirissa Andinho e Vida Louca decretaram a expulsão e morte de Marcola. Mas a ordem ficou apenas dentro da Penitenciária Federal de Brasília. Marcola foi mais rápido e enviou a ordem de expulsão e morte dos três para as ruas, de acordo com o Ministério Público, por meio de advogados. Colorido também foi decretado por Marcola. E o Marcola, quando teve conhecimento, mandou o salve dele através de advogados, mandou para as ruas, dizendo que havia sido traído pelo Soriano, pelo Andinho e pelo Abel Pacheco de Andrade, portanto, eles estariam excluídos e decretados. O Brasil Urgente noticiou em primeira mão que familiares de integrantes do PCC procuraram o DHPP em busca de proteção. Para isso, terão que colaborar com investigações para entrar no programa de proteção à testemunha da Secretaria de Justiça. E o pedido de proteção à vítima e testemunha aqui da delegacia de proteção, que, por enquanto, algumas pessoas procuraram parentes, mas nós encaminhamos à delegacia de facções e também à Secretaria de Justiça, que vai avaliar melhor se é o caso ou não de proteção. Mas, por enquanto, não tem um número assim que chame a atenção disso e de homicídios aqui na capital. Polícia e Ministério Público acompanham de perto a guerra do PCC. Até agora, ao menos três integrantes de altos escalões foram executados. Conta dinheiro, Mauá e Meia Folha. Mas outros criminosos teriam desaparecido e podem ter sido executados nos tribunais do crime. Obrigado. Obrigado. Obrigado.